Seja você um democrata ou republicano ou algo no meio, todos nós temos pessoas assim em nossas vidas, pessoas como os pais de Kamala que cruzaram o oceano porque acreditavam na promessa da América, pessoas como os pais de Tim que o ensinaram sobre a importância do servir, pessoas trabalhadoras que não eram famosas ou poderosas, mas que conseguiram deixar esse país um pouquinho melhor do que quando chegaram. Por mais que qualquer política ou programa seja importante, acredito que seja por isso que estamos aqui e isso mostra porque trabalhamos juntos, uma restauração do que Lincoln chamou na véspera da guerra civil, nossos laços de afeto. Uma América que toca nos melhores anjos de nossa nação. É disso que se trata essa eleição e acredito que se nós fizermos nossa parte nos próximos setenta e sete dias, se irmos às casas, se ligarmos para as pessoas, se conversarmos com nossos amigos, ouvirmos nossos vizinhos, se nós trabalharmos como nunca antes trabalhamos, se nos mantivermos firmes em nossa convicção. Nós vamos eleger Kamala Harris como a nova presidente dos Estados Unidos e Tim Walts como o novo vice-presidente dos Estados Unidos. Vamos eleger líderes que vão lutar pelos esperançosos, por aqueles que querem seguir em frente e juntos nós também vamos construir um país mais seguro e mais justo, mais igual e mais livre. Portanto, mãos à obra. Deus abençoe a todos e Deus abençoe os Estados Unidos da América.